Olá, bem-vindos aqui à nossa aula deste módulo. Vamos hoje falar de análise de dados. Bem, a análise de dados é, no fundo, o capítulo neuvrágico, central e mais importante de um trabalho, sobretudo das monografias, que são trabalhos com caráter mais empírico, mais de local, mais de espaço, enfim. Enfim, toda a sua força deve estar aqui. A qualidade da análise, a forma como você explica, como você relaciona, os recursos que você lança a mão, devem ser criteriosamente selecionados. Portanto, aposte muito, ou seja, não digo todas as cartas, porque você tem que apostar parte das cartas na revisão de literatura, mais ou menos, vamos lá pensar, 30% das suas cartas você aposta na revisão de literatura. 50% você aposta no seu trabalho de campo, no capítulo de análise de dados, e outros 20% você distribui pelo resto do trabalho, ok? Então, a análise de dados é fundamental. Recomendamos recurso a gráficos, sempre que possível, ok? Porque os números explicam melhor as coisas, os fenômenos. Gráficos, tabelas, devem ser coloridas, mas não demasiado coloridas. Não é carnaval. O trabalho acadêmico deve ser sóbrio, mas deve estar bonito, deve estar atrativo. Então, recomendamos que você faça recurso a gráficos, tabelas coloridas. Quando digo colorida, não é para usar 12, 20 cores. Use duas, use três cores no máximo, ok? Para poder ficar ilustrada, sobretudo, a representação gráfica. A análise dos dados deve estar estruturada de acordo com o instrumento. Se o seu inquérito, o seu guião de entrevista, ele está organizado em dimensões, por exemplo, você fez caracterização do campo de estudo, né? Caracterização empírica da sua amostra, você, ao fazer a análise de dados, deverá seguir o mesmo roteiro, a mesma caminhada, a mesma organização que o seu instrumento apresenta, ok? Da mesma maneira que você aplicou as perguntas, é a mesma maneira como você vai apresentar as respostas destas perguntas. Porque a análise de dados é exatamente isso. É o tratamento que você dá às respostas que recebe. Você vai fazer, por exemplo, recurso ao SPSS, se for o caso de fazer a análise de dados quantitativos, vai fazer recurso ao Atlas TI, se for o caso de análise de dados qualitativos, enfim, se puder fazer recurso a esses instrumentos, a essas ferramentas, pode não fazer, pode analisar tudo no Excel, analisar tudo no Word, manualmente, é mais trabalhoso, claro, mas também é possível. Mas o que você deve observar aqui é a disposição das respostas. Ela deve estar de tal modo encadeada que permite a construção de um entendimento da relação entre as variáveis em análise. No caso, a variável dependente e independente. E se existir uma terceira variável moderadora, você deve fazer análise dessas variáveis de maneira encadeada, ok? E está sempre a colocar comentários. Não vale a pena você escrever uma listagem de comentários e colocar os gráficos e as tabelas lá para trás para o anexo. Não. Você deve selecionar os dados relevantes, colocar no corpo da análise de dados e vai comentando, vai analisando com uma articulação à teoria. Ou seja, você olha para a tabela, olha para o gráfico e procura perceber o que as tabelas e os gráficos lhe dizem. Atenção, à luz da teoria, não à luz da sua interpretação, da sua opinião, do seu senso comum. É verdade, todos nós temos opiniões, temos ideias, temos percepções e entendimentos sobre os factos, mas em sede de análise de dados, num trabalho científico, você deve colocar a teoria em diálogo com a prática. E aqui o que é que representa a prática? A prática é representada pelas respostas dos seus inquiridos, ok? Pelos números que estão nos relatores que você leu. Então vai colocar a teoria em confronto com a realidade. Esse é o trabalho que se faz na análise de dados. Você abre o relatório de balanço de contas de um banco que você está a estudar e vê os números. E depois vai ler o que a teoria diz, por exemplo, sobre a performance dos bancos que têm alta rotatividade nos seus conselhos de administração. Imagine que há um autor famoso, estudioso dessa área, Bangula Catubo, que diz que os bancos que têm a sua administração alterada com grande frequência tendem a apresentar saldos negativos. Isso está a dizer na teoria. Você está a pegar o relatório de balanço de contas daquele banco. Vai ver. Esse banco, sim, senhora, tem uma alteração muito frequente. Nos últimos 10 anos mudou 3, 4 vezes de conselho de administração e você está a ver os resultados. Vai ver se está em conformidade com o que o autor Bangula Catubo disse ou não. Então você ali, debaixo daquele gráfico, daquela tabela, comenta. Verificamos que, apesar de o banco ABC ter mudado 3 vezes o seu conselho de administração nos últimos 10 anos, os números, os saldos, parecem positivos. Sendo que este banco, de acordo com o último resultado da Arceg, está na lista dos 3 mais rentáveis da Angola, etc, etc, etc. Portanto, o que foi dito pelo autor Bangula Catubo não se confirma aqui. O seu comentário deve ser sempre relacionado com a teoria. Há um erro muito grande que os estudantes cometem, que é este. Eles fazem a revisão de literatura, fica aí a parte, recolhem os dados, analisam também a parte e não há um diálogo entre a revisão de literatura e o trabalho empírico. Por favor, tem de existir esse diálogo, porque senão não faz sentido você fazer a revisão de literatura, se depois é para esquecer. Então, o seu trabalho tem de estar sempre assim comentado. Porém, eventualmente, por razões várias, você pode ter aplicado 28 perguntas no seu guião de entrevistas ou no seu questionário por inquérito. Mas depois da análise, você verifica a relevância das respostas, há muitos missings, muitas respostas que não foram respondidas, etc. Você decide que algumas perguntas não têm grande relevância. não vai colocar no capítulo de análise de dados. Você vai pegar aqueles gráficos, aquelas tabelas, e vai colocar lá atrás nos anexos. Fica lá no anexo. E você vai fazer referência que a pergunta ABC da dimensão A ou B estão nos anexos para quem quiser consultar, porque você entendeu, você enquanto investigador, que não há grande substância ali para ficar no seu capítulo de análise de dados. Ok? Vejo você na próxima aula.